Aê, tá escutando? É o DJ Bior, tá soltando mais um hit Já era, já fui Estou de Facebook Me meti o louco na semana, ainda saiu barato Comecei no domingo e só parei no sábado, sabe o que aconteceu? Foi só cachaça, finge macho, cachaça, finge macho Só cachaça, finge macho, cachaça, finge macho Só cachaça, finge macho, cachaça, finge macho Só cachaça, finge macho, cachaça, finge macho, cachaça, finge macho Já que eu tô solteira, agora eu esculacho Já que eu tô solteira, agora eu esculacho Foi só cachaça, finge macho, só cachaça, finge macho Cachaça, finge macho, só cachaça, finge macho Cachaça, finge macho, já que eu tô solteira, agora eu esculacho Tem aquele pote de sacana lá pra putaria conversar Solta o ponto, solta o ponto, ponto, ponto Solta o ponto, solta o ponto, ponto, ponto Meti o louco na semana, ainda saiu barato Comecei num domingo e só parei no sábado Sabe o que aconteceu? Foi só cachaça, finge macho Já que eu tô solteira, agora eu esculacho Já que eu tô solteira, agora eu esculacho Foi só cachaça, finge macho Já que eu tô solteira, agora eu esculacho Tem aquele pote de sacana lá pra putaria conversar Solta o ponto, solta o ponto, ponto, ponto Solta o ponto, solta o ponto, ponto, ponto E aí, você sabe quem é? É o canal putaria dos fluxo, tá?